O evento Entrepreneurial Session Sintra, 2011, é a primeira edição oficial. Nós, com este evento, tentamos expor um movimento mais largo, que em toda a sua essência tenta, poderia-se dizer, ativar o potencial empreendedor português. Esperamos conseguir deixar um impulso e um marco na sociedade portuguesa com este evento e com este movimento que inicia com este evento. São este empreendedorismo aqui no bonito Palácio de Monserrado. Os objetivos para este ano das Entrepreneurial Sessions em Sintra são, na senda daquilo que foi a primeira edição em 2009, precisamente em setembro de 2009, promover o empreendedorismo, promover uma atitude empreendedora na vida. É uma organização de jovens para jovens e menos jovens, mas, essencialmente, a organização do Entrepreneurial Session Sintra é de gente jovem. A gente jovem motivada por uma ideia de um Estado que apoia o empreendedorismo, ou, pelo menos, permite a sua existência com gente motivada e que tem a liberdade de ação para poder, com um ecossistema mais ou menos complexo, criar empresas, criar novos negócios, criar novas oportunidades de trabalho, novas oportunidades de riqueza, no fundo. Acho que vale imenso a pena estar atento a este movimento.